Então, senhor Mestre, como é que tem sido rolar os palcos a terceiro? Tem sido fantástico, está a dar a volta da nossa ilha, a sentir o nosso povo a vibrar, a dar-nos calor. A gente viemos cá para isso, foi o João Palácio, é o que nos dá mais saudade, ver os nossos rostos, esse carinho desse povo aqui é extraordinário, é fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero mandar um beijo para a família. Quero mandar um beijo para a minha família. Caco, os que estão a ver através das redes sociais, os que estão emigrantes e todos os imigrantes pelo mundo integro, que assistem o canal Ilha 3, que está a ser divulgado para vocês, que é de fundo do coração, que está a ser mandado pelo mundo, com todo o trabalho e não tem nada em retorno. Vocês que vejam e aproveitem tudo o que eles trabalham por uma comunidade, por um país, por uma tradução. Vocês todos, muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado Luís. Ok, vamos falar aqui com mais alguns. Com mais alguns. Dê. Ok Luciano. Olá. Olá Luciano. Que lhe bom voltar à nossa terra. Foi um mundo de prazer. E agora estou na Avenida Nova, foi muito bom, mas para dizer a verdade, os meus coches foram o top, foi inesperado e ficou gravado para sempre. Ok. Muito bom. Manda lá beijos para aquela gente que foi lá. Para nada. Para a sua família, para ti. Abraços e beijos para todos que estão lá. E se tiverem a oportunidade, venham ver o Carnaval na destreira. Ok. Não se vão arrepender. Ok, obrigado. Nada. Vamos ver se fala aqui com outra, com a senhora, aqui com a senhora, faz favor. É só um bocadinho. Alô. Como é que está? Está bozinha? Estou bem, obrigada. Ok. Qual é a sua freguesia? Da Ribeirinha. Da Ribeirinha. Da Ribeirinha. Ok. É uma sensação única. Ok. Olha, manda abraço para lá. Olha, um beijo enorme à nossa comunidade e a gente se vê em breve. Um bom Carnaval. Um beijo. Ok, obrigado. Obrigado. Temos aqui uma dança de espada de Conadá. O tema, o dinheiro não é tudo. O autor do assunto, Marco Fernandes. O autor das cantigas, Marco Fernandes. Música, Evandro Menedes e Bruno Silva. 52 elementos e uma duração de 55 minutos. Pediram-me para fazer um agradecimento à Sandra Barcelos, cabeleireira, que é uma filha desta freguesia. Pedia o silêncio absoluto às crianças que se mantêm sentadas ao pé das mães, ou estão aqui à frente. Vamos respeitar esta dança que vem de muito longe e é com muito sacrifício que estão aqui hoje. Vamos recebê-los, como a temos recebido ontem e hoje. Um aplauso para eles, quando o pano abrir. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite, meus senhores e meus senhores. Antes de começar a nossa atuação, eu quero apresentar uns elementos que temos aqui da casa. Temos aqui Bruno Silva, caneto de Serafim de Escavales. Levanta o cu da cadeira, Bruno. Anda para cá, Bruno. Temos a sua mãe, senhora Conceição, que vem a cá. E a minha irmã Marlene, que é a esposa de Bruno Silva. Vem a cá. Essa atuação será dedicada a eles três. Muito obrigado. 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 É medo de ver saudar o povo da sala inteira Parece que estamos a sonhar Mais uma vez voltamos à Ilha Terceira Pois é tanta a nossa felicidade Vocês nem conseguem imaginar Meu Deus, se isto for um sonho de verdade Jamais me faças acordar À Terceira nós voltamos com orgulho e prazer Pois é a terra que nós amamos Foi o berço que nos vô nascer Foi aqui que a gente cresceu Nesta ilha linda e pesada Pois quem não ama aquilo que é seu De certo que não ama mais nada Terceira, tu tens civismo Tu tens uma praia da vitória Tens uma angra do heroísmo Já foste a rainha da história O teu filho imigrante não te condena Ó Terceira, tão verdejante Em que também tu és pequena Mas em histórias tão gigante Agora peço às senhoras e aos senhores A pai, filho ou a mãe Pois vou apresentar os atores Que a nossa dança tem Depois de ter esta a vossa atenção Pois é aquilo que a gente mais aprova Começo por chamar a senhora Conceição Que é uma filha da Vila Nova E aproveito no mesmo momento Para que na vossa memória se salva Chamo agora a Sara Com familiares sombente E Nuno, um filho de Algo Alva Mulher fina, deu lindos traços Com um homem de bons afoitos Chamo agora Délia Machado Uma filha da Vila das Lades Luciano Coelho Um filho dos pescoitos Trazemos alguém que a gente tanto estima E que à comunidade no Canadá Tanto já deu Se nome José Lima O filho do Porto de Algo Agradeço amigos nobres, leais e finos Por manterem a minha esperança Agradeço às dançarinas e dançarinos Por mais uma vez voltarem a vir na minha dança Agradeço à Rebeca e aos violões Pelo vosso tempo dado Sem esquecer o cavaquinho e os dois acordeões Um sincero e muito obrigado O que a nossa dança deseja Nesse tempo aqui passado Que simplesmente a gente seja Do inteiro vosso agrado Ao meu povo especial Pois eu tenho também que agradecer A nossa banda musical Que não há palavras para vos descrever O que a nossa dança deseja Nesse tempo aqui realizado Que simplesmente a gente seja Um pouco do vosso agrado Ao meu povo açoriano Não em raro assumimos a culpa Desde já, se houver algum engano Também pedimos a nossa desculpa Muito obrigado Aplausos Aplausos Onde a nossa dança deseja Do Canadá nós viemos Representar outra bandeira E de lá nós trouxemos para o povo da Ilha Terceira Trazemos tantos desejos daqueles que vivem distantes Saúdosos mil beijos dos vossos filhos imigrantes Trouxemos afinidades e um sentimento profundo A gente já tinha saudades do melhor carnaval do mundo Oh meu povo adorado, vos trago no Canadá Um abraço muito apertado de todos que ficaram lá Brilhantes, esta o povo português Trazemos dos imigrantes, abraços para vocês A nossa dança voltou, esta é a realidade Tanto que se trabalhou para isto ser verdade Os dias são mais compridos, jorastei manhã em passar E vivemos deprimidos, sem saber se vamos voltar Oh meu salão ordeiro, desta linda freguesia Que o vosso padroeiro vos faça companhia Que o meu povo de encanto, abençoa com emoção Que o divino Espírito Santo esteja neste salão Amigrantes, este povo português Trazem-nos dos imigrantes, abraços para vocês Eu vida, vida cheia de valores Lá fora o povo se junta, nas festas todas que temos Fazem a mesma pergunta, qual a ilha que nascemos Sim, todos do mesmo país, todos com orgulho seu Cada um responde e diz, o lugar onde nasceu Todos gostem tanto como eu, seja senhoras ou senhores A gente diz que nasceu, na capital dos Açores Nós imigrantes, naquela hora da Raveira Gritamos alto e dizemos, na China e na Terceira Amigrantes, este povo português Trazem-nos dos imigrantes, abraços para vocês Eruína, entre os santos de valores Eres a vida mais fina, das novidades dos Açores No dia em que emigrei, senti no meu coração Ao meu pai eu perguntei, se era boa a decisão Ele disse, vais para o Canadá, levas mulher e filha Mas filha, eles vivem lá, como nós aqui na ilha Levas tua mulher bela, e filha nos teus regaços Mas vais deixar aquela, mãe que te embalou nos braços Escuta, filho verdadeiro, o imigrar causa partida Mas olha que é o dinheiro, não é tudo nesta vida Amigrantes, este povo português Trazem-nos dos imigrantes, abraços para vocês Eruína, vida cheia de valores Eres a vida mais fina, das novidades dos Açores Eres a vida mais fina, das novidades dos Açores O assunto que trazemos ao meu povo educado Apenas nós esperemos que seja do vosso agrado Vamos mostrar nosso conjunto O tema do nosso assunto, o dinheiro não é tudo O dinheiro não é tudo As vezes penso nos meus planos e no motivo de vir para cá Está perto de fazer dois anos A busca do melhor futuro, para começar uma nova vida Me damos um pé, se o outro estiver seguro O padrinho, o padrinho, isto dou graças a Deus Vós deixaram os seus pais, como eu deixei os meus Emigrei aos meus planos Emigrei há quarenta e poucos anos A sorte nem todos têm Não estava nos meus planos Não estava nos meus planos Esse país, esse país Esse país tão grande E nem a família conseguimos ver Mas aqui é assim a vida E temos que estar preparados Que só vemos a família reunida em casamentos ou batizados Tio Tio, há tanto tempo estás emigrado Não tens filho, nem filha E muito nos tens a ajudar Mas nunca mais foste à nossa ilha Vai ver a tua mãe velhinha Que não estará E espera por ti Pobre minha avó Que vive sozinha Que mesmo longe dela Nunca me esqueci Sabes que te tenho respeito Nuno Escuta bem Não há dia nenhum Em que eu me deite Sem pensar Na minha mãe Sara A vida não é só feita de brilhos Nem tudo Se apruma Uma mãe Pode ter muitos filhos Mas mãe Só temos uma A vida Tem tristezas E alegrias E assim a vida se monta Mas temos que aproveitar os dias Que esse Já vai na conta Só Temos uma família amada Na vida fiz um estudo Aqui Não nos falta nada Mas Nuno Cá no Canadá Temos saudades de tudo Délia Com os nossos filhos emigrados Em terras do Canadá Às vezes penso Enfim Coitados Nunca mais vieram cá Meu irmão Por lá Estão curado Para ele A terceira Acabou Pela vida Deve estar Bem censurado Também Nunca mais Descursou Os nossos filhos estão a começar Uma vida toda de novo Um dia Eles vão voltar Para ver o seu povo A vida Ai Eu nem preciso explicar A vida tem alto e baixo Por vezes há quem se acomode Claro que o teu irmão quer voltar Se ainda não veio cá É porque não pode Por ele Tenho muito respeito Que Deus lhe dei brilhos Muito ele tem feito Pelos nossos queridos filhos Estou ciente Até me custa dizer Minha mãe Está muito doente E é só a perguntar Os netos E o filho quer ver A situação está a avançar A meu irmão De ligar Sou capaz Mas Délia Às vezes Às vezes apetece a gritar Que o tempo voltasse atrás Quando puderes Tenta para ele ligar Pois vais ter que lhe dizer Explica-lhe o que se está a passar Que de certo Ele te vai entender A vida A vida A vida Trás sarilho Mas acredita Podes querer Se o maior gosto Estar a ver o seu filho Coitada Antes de morrer O senhor O senhor Eu vim aqui chamar-te Eu vim aqui chamar-te E disser-te que não há bom sinal Olha que a sua mãe Está passando muito mal A família A família imigrou Mas não é tarde demais José nunca mais voltou A ver os seus queridos pais Como vocês vão ver Eu acho fundamental Eles ficam a saber Eles ficam a saber Porque hoje São vai dizer Que a sua mãe está mal Agora vamos lá ver Como você vai aguentando Já não vai sobreviver Aquilo que está passando A noite O senhor Vieste corrente A tua mãe está cheia de dores Como estiveste vindo Ela não tem boas cores Esta noite ao passar Quando aqui cheguei Ela não se quis levantar Na cama A deixei a descansar Conceição Fizestes bem Deixar a minha mãe Na cama a descansar A noite para ela foi dura E a idade já é censura Muito Muito ela está a superar Eu estou aqui Para ajudar a sua mãe Tudo o que ela pedir Eu vou lhe dando Podes ir para casa Descansar Que notícias Eu vou comunicando Tudo se arruma Eu sou um filho de sorte Pois ela nos acostuma A superar por ser tão forte Conceição De onde vens Com este olhar atroz Querida Quero dar-te os parabéns Por tudo o que tens feito por nós Cuida a tua sogra Com afetos Da forma que ela está Mas ela disse-me Quer ver o filho e os netos Que estão emigrados no Canadá Eu estou aqui a pensar Ela deve se sentir Mesmo muito mal Ou será que ela a dar A gente Algum sinal Tu és um bom ser humano Na vida Tudo do bom Hás de teres Agora Vou contar a Luciano Que acabaste de me dizer Luciano 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 A Conceição disse-me muito bem Ela está com pensamentos concretos Ela disse-me que a tua mãe Quer ver seu filho e netos Délia Meu irmão está lá Com os nossos filhos Que são os nossos cristais Ela gostava que eles viessem cá Mas isto não são pensamentos reais Os nossos filhos Agora são imigrantes Vivendo uma vida Totalmente diferente Mas Délia Mesmo Mesmo tão distantes Estão sempre Nos nossos pensamentos A situação Minha mãe está muito mal E isso me faz ruído Porque eu já vejo Que a minha vida Nunca Nunca vai ser igual No dia que ela partir Eu entendo-te muito bem Mãe Não vais ter mais nenhuma Devemos dar valor à nossa mãe Porque mãe só temos uma A vida A vida prega Nos rasteira Nem sempre temos o que nos convém É só ver a tua mãe desta maneira Faz-me dar mais valor À minha também Olá mãe Olá mãe Como é que tu estás? E a avó Como é que ela está? Está a passar mal? Mas mãe Como é que isso foi? Ok pronto Eu vou falar com o Nuno então E já vamos resolver isso, ok? Muitos beijinhos Adeus Nuno Eu recebi notícias lá A nossa avó não está em boas condições A mãe vai-me comunicando O que está se passando Para nós preparar para todas as situações A avó por nós perguntou A Conceição A mãe contou A mãe é que me ligou a dizer Quer ver o padrinho José E ela ainda tem fé Que voltamos lá os três Para lhe ver Sempre que eu lá passava A avó me chamava Para entrar um bocadinho Estou vendo Ela No seu estrado A bordar Com o seu ar cansado E levantava-se Para vir dar-me um beijinho E quando entrava lá sozinho Estou imaginando o evento Ela dizia Neto Espera um bocadinho Calvá vai-te por um momento Sinto O que eles sentiam Quando vi a sua cara bonita E os dois Para mim diziam Obrigado pela tua visita Tio Estás-te a rir Gostava-me muito De ouvir e sentir O que eles têm falado Pelo meu jeito de falar Faz-me pensar Que estás a recordar No que já foi passado Padrinho Estamos a falar E o Nuno está a recordar Coisas que já se passou Ele adora nos contar Histórias que foram-se passar Na casa da avó E do avô Ao emigrar no dinheiro A gente pensa E nele Não vemos censura Mas encontramos A saudade Que é uma doença E logo descobrimos Que não tem cura A saudade aperta demais Em nós Nos dá tanta agonia Agora Só vejo o rosto Dos meus pais Apenas numa Fotografia Agora Estou ciente Tantas vezes Me censuro Deixei de viver No presente Porque só pensava No futuro Até me custa dizer Pois emigrei para Toronto Com a idade de 21 E como vocês estão a ver A minha vida Chegou um ponto Que não tem valor nenhum Estava Doente Aí está Doença Está a avançar Espera que filho Venha cá Com os netos A visitar Como vocês vão ver Tudo o que aconteceu Eles ficam a saber E Sara vai lhes dizer Que a sua avó faleceu Princesas estão a sentir Este amor Em todo o sol É dos mal que está aí Ao entendo a sua voz Nunu Padrinho Nunu Padrinho Nunu Ai Nunu Padrinho É difícil o caminho Como vocês já vão ver Nem sei aonde começar Como eu Vou falar Nem sei como vos dizer Vocês têm que se preparar Para a notícia que a mãe me deu Ela acabou de ligar A dizer que a avó morreu Não Não Não, Sara Ah, não Sara Não aguento Com esta dor Sinto-me No fundo Ela era O meu maior amor Que eu tinha Neste mão Como eu vou descansar Não aguento mais Sinto o peito a apertar A tristeza em mim a falar Por ter perdido Os meus pais Não aguento mais Não aguento mais Nuno Sara Sara A avó queria, era despedir-se, ela estava já muito mal, mas será, será que a mãe te disse, a que horas eu fanaral? Ela queria tanto nos ver, e acabou por não ver nada, não, a mãe disse-me que ias ser, às dez da madrugada. Sara, não estás só, eu sou o teu abrigo, se quiseres, se quiseres ir ao funeral da avó, estou pronta a ir contigo. A tristeza que nos abala, Sara, por favor fala, o teu olhar está cruel. Encontrei uma viagem, mas temos de fazer paragem na ilha de São Miguel, estou a ver na internet, e tem de ser desta maneira, chegamos a São Miguel às sete e depois partimos às oito para a terceira. Então cumpra a passagem, seja o que for, não faz mal, dentro de umas horas, vamos de viagem e chegamos a tempo do funeral. Vamos. Oceano? Télia, sinto-me perdido, perguntando qual é o valor que esta vida tem. A minha vida já tem outros sentidos. Sem pai e agora, sem a minha mãe. A mãe do meu coração, que vai para a terra fria e crua, ela, olhando na solidão, eu só vejo a imagem sua. Eu nem quero imaginar, este tormento, esta ansiedade, por tudo o que estás a passar, pelo tamanho da tua saudade. A dor de ti se apodera, sinto, o peito a apertar. Luciano, confesso que não estava à espera de um dia ver-te chorar. Isto, isto que estou a passar, infelizmente, é a realidade. Esta dor, esta dor me faz chorar, porque ela partiu dela e a deixou tanta, tanta saudade. Ela parte e deixa saudade. Vem em busca da sua paz. Segue para o reino de eternidade. E nós ficamos a chorar, com a falta que ela nos faz. Luciano, temos de casa sair. Sinto uma dor sem igual. Mas, infelizmente, temos de ir. Está perto da hora do funeral. Aquela família está cansada e devem querer jantar. A mim não me custa nada. A comida eu vou lá levar. Pensando, até me faz mal. Ela era uma boa cidadã. Então, vou-me agora ao funeral, que começa às dez da manhã. Fico levado de maneira. Estou-me a sentir mesmo mal. Finalmente. Finalmente chegamos à terceira. Mas não apanhámos o funeral. O avião se atrasou. Perdemos o voo de ligação também. Bem, o funeral já acabou. Nuno, vamos direto para a casa da nossa mãe. A tristeza que dentro de mim cresceu. Que vida traiçoeira. Que vida traiçoeira. A minha mãe faleceu. E eu não pude ir à terceira. Tantos anos emigrado. Fui em busca de vinte anos. Sinto-me condenado por não ter ido ao funeral da minha mãe. Os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos a caminho estão. Oxalá que corra bem. Eles vão ver o meu irmão. E pela última vez. A minha mãe. Do que serve. Do que serve emigrar. Trabalhar toda hora e segundo. E não poder enterrar a pessoa que nos pôs no mundo. Mãe. Mãe. Aquilo que estou a sentir. Peço que me venhas a perdoar. Por eu não poder ir ao teu funeral. Te beijar. Os dez terceira vierem. Os dois sem ninguém saber. Só que eles não puderam ver a canha queriam ver. Chegam-lhe insatisfeitos. Sentindo tristeza demais. E agora vão direitos. Pois o que estão sujeitos. Até a casa dos pais. Ao chegar o pai se agita. O filho o vai beliscar. Pois ele não vai acreditar. Pensa que está a sonhar. Seja o filho o pai se agite. Ainda um sonhar. Quem é a irmã? A irmã? Se sobrante. Uma grande beleza. A irmã. Um sonhar. A irmã. A irmã. Pai! Não! Mãe! Sara! Meu filho! Oh, Sara! Tu vieste! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Filha! Obrigado! Meu filho! Obrigada! Obrigada! Obrigada, meu Deus! Escutaste a minha oração, o meu grito! Eu ainda nem acredito que vocês cá vieram! Vocês são os meus heróis! Obrigada! Obrigada a vocês os dois pela coragem que tiveram! Mãe! Pai! Voltei! Estou aqui! Mas tarde cheguei e a avó não a vim! Pais do coração! Também vim! Com meu irmão! A esta dor não tem fim! Pai! Eu penso que estou a sonhar! Mas é um sonho tão profundo! Custa-me! Custa-me acreditar que vós vieram nesta hora! Vós são os melhores filhos do mundo! E meu irmão José! Também vem! Pai! Eu no Canadá rezo com o pé! E de tristeza tenho o coração cheio! Não, filho! Não! Já te digo o motivo! E por razões bem dolorosas! Mas, pai! Lá no Canadá nem toda a gente vive! No mar de rosas! Fiz! Tanto! Tanto que ele lhes ajudou! Para vós! Para vós é tão bondoso! Oh, pai! Ele não aceitou! Sabes que ele é muito orgulhoso! Vocês são um exemplo! Um orgulho para a vossa mãe! Digam, meus filhos! Por quanto tempo vocês vêm? Mãe! Por ser um momento audaz! Já voltamos atrás amanhã tardinha! Por um dia só! A gente não queria! Dentro de mim sinto a agonia! Mas já era a única passagem que a agência tinha! Filhos! Está bem! Antes vê-los por um dia estarão-nos sem os ver! Eu estou aqui e tudo ouvia! E senti um grande prazer! A vida nem sempre nos dá brilhos! A verdade podes crer! Mas, senhor Luciano! Senhora Adélia! Vocês têm um casal de filhos que muita gente gostava de ter! Sara! Vamos ir lá! Ao cemitério ver a avó! Antes de ir para o Canadá! Nem que seja por um minuto só! É chegado esta hora! Este momento tão sério! Os netos vão ir agora Ver a sua avó ao cemitério! A despedida condena! E não nos sai da lembrança! Quem parte deixa pena! Vamos já Última cena! Que temos da nossa dança! Eu tenho que o que é? Pois a grande é o seu amor! Vai tentar para os meus bebês! Cada vida dá valor! Mãe! Mãe! Matei-me a trabalhar para ter mais pão na mesa! e no fim nem consegui comprar uma passagem que... que tristeza! Sinto-me condenado de uma maneira descabida que não estava ao teu lado no último som da tua vida! Mãe! Estejas aonde estiveres! Vou sentir sempre o teu amor profundo! foste e sempre sereste! A melhor mãe do mundo! dos teus netos estas flores te entrego será pela tua alma querida será saudades que carrego para o resto da minha vida São grandes as minhas dores as minhas dores mas entregue-o com fé estas são as flores do teu filho José! É tão grande esta agonia vamos rezar pela tua alma aqui avó não vai passar um dia que não vou pensar em ti oh terra que cobre e os meus principais aqui o rico e o pobre se tornem todos iguais coitado coitado daquele que sofre neste momento tão audaz que o caixão seja o copo avó para tua alma descansar em paz para ir a casamentos ou cortejos do que serve ter fatos de veludo? agora agora note e vejo que o dinheiro não é tudo com o peito a portar de moda vamos mudar para a moda da despedida temos que continuar com o que passa na vida agora vamos mudar para a moda despedida despedida e não é tudo não é tudo 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 Música Sinto-me aqui, tanto orgulhoso, por ter estado neste salão. E sem ter este vosso carinho, seja de novo ou de velhinho, O vosso tempo e atenção, a gente nunca mais se esquece, O que a Vila Nova a gente oferece, esta humilde cortesia. Música 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 aqui há dias um imigrante que reconhece o nosso trabalho aqui viu fotos e mandou-nos a mim e à Carla uma mensagem de carinho que irá ficar guardada obrigado Bruno que leves uma lembrança da Vila Nova para o Canadá e que sempre que venhas à terceira não te esqueças da Vila Nova uma das mensagens que mandei a ele foi que é de louvar ter uma sociedade tanto limpa pintada, fresca para receber o nosso carnaval e é de louvar o trabalho deles e como estamos lá fora e a gente vê fotografias nesse caso da nossa freguesia, dos nossos amigos das nossas famílias consola, a verdade é essa Obrigado muito Nunca se pode esquecer e peço a vocês um aplauso para aqueles excelentes músicos que acompanham esta fila armada a gente sabe que no Canadá a gente aqui meia hora pouco mais a gente vai a qualquer sítio no Canadá para ensaiar uma dança de espada não é fácil trazê-la para a terceira também não é fácil eu quero agradecer ao Marco e mandei uma mensagem ao Marco já há umas semanas com o convite ele disse-me logo que a gente podia contar com ele que vinha dançar cá depois de estar cá falei com ele e ele disse domingo 10 e 11 horas na falha cumpriu com a sua palavra ou se falhasse a dança acabava mas ele cumpriu o horário Conceição tens uma coisa para mim e tenho uma coisa para vocês irá ser posta no nosso museu que a gente temos em cima no piso de cima vai ser lá guardada com muito amor e carinho para quem passar por cá a ver que o Marco teve cá com uma dança de Canadá em 2024 mais um aplauso para eles eu agora Marco, obrigado pelas cantigas duas a primeira falou do nosso padroeiro do Espírito Santo a gente temos aqui uma lembrança que isto é um altar feito em artesanato que é do nosso padroeiro quero que o leves para entregar o Bruno pronto Marco diz que é para entregar o Bruno isto é um altar do Espírito Santo com as coroas do Espírito Santo e agora eu vou pedir a vocês a dança de espada infelizmente nas eras de hoje em dia estão a ficar muito poucos por tudo o que o Marco tem feito pelo Carnaval desde que está no Canadá a coragem que ele tem em trazer esta gente toda aqui à terceira pelos músicos e pelas danças de espada homenagear as danças de espada e todo o trabalho deles eu pedi a vocês que dessem-vos o favor de se levantarem e vamos homenagear esta gente não custa nada de tirar o rabo da cadeira porque eles vieram do Canadá para vir à Vila Nova só mais uma meu amigo ficarás sempre no meu coração quero que leves para o Canadá um abraço meu de amizade e que leves esta mensagem a todos os imigrantes filanovenses entregas este carinho que tu recebeste e levo um abraço meu e um abraço dava a todos vocês de regresso ao Canadá muito obrigado meu amigo minhas senhoras e senhores boa noite eu tinha que dizer mais palavras ao meu cunhado e à minha irmã e à senhora Conceição minha irmã e o seu marido pedirem para a senhora Conceição vir na minha dança na nossa dança esse casal gasta 160 dólares de gasolina para fazer o ensaio são perto de 300 quilhómetros isso é um gosto imenso e o único dançarino temos dois dançarinos nunca foi três dançarinos na volta de Rui Céu foi a minha mulher o Bruno da Vila Nova e o seu José Toal em terras de Canadá acho que é de levar todo o trabalho que esse homem entrega ao seu grupo e está sempre exposto e eu não olho a gás e ele é o meu braço direito e ele disse e eu tinha razão se não viesse aqui entre as 10 e as 11 não saia mais adoro você ficar bem-me em casa temos as custas dele vocês são a prova da união cá num salão vamos levar o altar como prova da Vila Nova para o Canadá como recordação vocês estão hoje um feliz carnaval obrigado pronto eu queria agradecer ao Marco Fernandes toda a paciência que teve comigo ao meu filho à minha nora à Débora realmente somos uma família e agradecer ao grupo todo e não sou fácil não sou uma pessoa fácil eles todos sabem eles todos sabem nunca falo mas com tudo isso estou muito orgulhosa de estar nesse grupo e principalmente tornar a pisar o palco da Vila Nova com o meu filho e com a minha nora há fim de 11 anos consegui realizar mais um sonho que é estar com o meu filho e com a minha nora e que Deus proteja todas as nossas famílias uma boa noite e um bom carnaval a mena a mena a mena a mena a mena e Obrigado.